É com alegria que anunciamos o Winter Update 2023 em nosso servidor. Novos itens e montarias. Ateliê de joias, quests, bosses, áreas de caça, nova forja e novo gerenciamento de containers. Ferombrinha Oti. Você conhece, você confia. Hummm, 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 hummm. Ele foi muito humilhado, mano. Desculpa, mas foi muito humilhado essa play, tá? Foi muito humilhante. É foda, tá? Mas... Foi trágico, mano. Essa play foi muito humilhante, tá? Foi trágico, mano. Essa playa foi muito humilhante. Eu já tô todessa forte fora que f*** collaborate tá ligado? Perdeu mano! Desintegrei mano, os cara vieram recuperar, não vou deixar pegar também mano, os cara tava na maldade pra me matar, tá ligado? Felipe Shaw, eu não ia conseguir pegar mano, os cara recuperar, tá ligado? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles divas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição! Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do dobro. Bateu a vontade de jogar um Hot Cerve no estilo vai aqui? O Akilioti roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as routes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira! Tô boa! Tô boa! Puta que pariu, véi! Que moleque cansado, véi! Mano, oh, pelo amor de Deus, velho! Alguém clipe essa porra aí, mano! Na verdade, mano! Não sei se eu tenho algumas regras de explotas, coisas do tipo Eu olharia mais isso do que o PT Morri Alô, alô, morri Morri Vocês estão me ouvindo? É claro Logo, eu te vi Nossa, nossa Assim você, meu irmão Não estou a ler aqui Nice Nossa, que bosta Esse jogo é tenebroso Para de dar eu, tigrinho Caralho, velho Porra, mano Não vai tomar no p***, velho Terceira vez já Pô, cara, de novo, cara Pô, cara Não tenho medo, cara Eu nunca sei o que está acontecendo Eu vou cair Ah, morri Morri, morri, morri É que tudo que você quer fazer é correr Eu morri, eu morri Eu morri, eu morri Ah, gente O foda está sendo que eu já estou tendo que destruir, gente Isso é foda Isso, caralho Porra Amor, deu bom Muito obrigado Não, deu certo um negócio aqui Foi mal se eu te assustei Isso, caralho Amor, time Porra Caralho Ela tomou assustão, moleque Nossa, ainda veio proteção boa pro filho Caralho Obrigado, mano Que ideia, filha da... Toma, toma Toma Caralho Porra Vamos, time Manhã tem hunt Bisuflão 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 Toma Não vou matar o cachorrinho, não Na verdade, eu vou ter que começar a abrir a... A rotação com o visor, né Agora Mudar o costume Nossa, e quando eu botar o círculo na cabeça E resetar o cooldown De dois visos seguidos Amanhã tem, fio Chama Tá Mas gastei uma nota, tá, tigrinho Demorou 103 gemas grandes pra vir Uns 4.500 reais Sem contar que tem que ser level 2.000 Pra eu conseguir usar E esse visor mudado aí Peguei as gemas Amanhã eu vou testar Tem umas gemas agora no jogo que tu abre Aí tu coloca na roda aqui, ó Aí eu peguei... Tem uma que reduz o cooldown do visor em 1 segundo Aí eu peguei 4 Coloquei uma em cada ponto aqui Só que você tem que ser level alto pra fazer isso, né Aí reduzi em 4 segundos o cooldown Aí de 8k pra 4 Aí você pode dar visor, gronflown, 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 visor, gronflown Aposte suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com um novo sistema de abrir caixas. Tente sua sorte e fature muito os tiga coins. Sistema de Crash Game. Não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Gol Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibablackjack.com Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre. É muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.